Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia Apresentação Pastor Valdeci Júnior Olá meu querido amigo ouvinte dessa rádio, desse áudio, desse vídeo que transmite aqui a voz da esperança Tudo bem contigo? Eu estou dizendo dessa rádio, desse áudio, desse vídeo Porque este conteúdo que nós estamos aqui passando, ele é transmitido pela rádio Novo Tempo Ele está no Facebook em vídeo, está no Youtube em vídeo Ele vai em podcast, em áudio pelas redes sociais de WhatsApp, em grupos de WhatsApp Tudo com o objetivo de nós propagarmos o máximo possível a motivação para a leitura da Bíblia, tá certo? Você está lendo direitinho o livro de Jó? É, você tem sido perseverante em ler os discursos dos quatro amigos E principalmente nessa semana o discursão aí do Eliú, o amigo, entre aspas, de Jó? É, porque se a gente não for perseverante Pelo menos para ler a história de Jó é uma vergonha, não é mesmo, meu irmão? Porque pensa bem na tamanha perseverança que o próprio Jó teve em ter que suportar aquele sofrimento todo O homem que mais sofreu no mundo, mas que também se tornou símbolo de paciência Pela perseverança que ele teve em suportar tudo aqui Inclusive suportar as falas dos amigos dele Em especial a de Eliú, né? Eliú era um jovem insatisfeito tanto com os discursos de Jó Como com os discursos também insatisfeitos com os discursos dos outros três amigos Talvez a maior contribuição de Eliú ao debate é a nova ênfase à ideia de que o sofrimento pode ser disciplina em vez de punição O conceito de Eliú sobre o sofrimento pode ser uma disciplina antes que uma punição E essa é a grande lição, meu irmão O sofrimento que nos assola não é de todo mal O lado bom é que ele pode nos disciplinar Então seja disciplinado hoje lendo Jó capítulo 35 E amanhã a gente se encontra novamente Amanhã a gente se fala novamente Tá ok? Você ouviu Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Com o pastor Valdeci Júnior